Precisa de um telhado de estilo oitão? É fácil com o BricsCat Shape. Alinhe o plano de desenho à superfície da parede, pressionando Shift enquanto passo o mouse sobre a superfície da parede. Para fixar o ângulo, pressione Tab e insira um valor. Pressione Enter para aceitar. Para alterar a espessura do perfil da placa, pressione a tecla Tab. Você pode alterar o alinhamento da laje pressionando a tecla Ctrl. Vamos repetir o processo para o telhado situado no outro lado. Para que as lajes se juntem na parte superior do telhado, selecione os dois elementos e use a ferramenta Conectar no Quad. Use a tecla Ctrl para circular entre as opções de conexão disponíveis. Usando o Pin Arrastar, você pode estender as lajes para ter o comprimento apropriado. Agora que a criação do telhado está concluída, vamos estender as paredes para alcançar o telhado. Realce a face superior de uma parede e a partir do quad, clique na ferramenta Selecionar Faces Alinhadas. Em seguida, selecione Conectar-se ao mais próximo. Para ver o interior da casa, oculte as lajes do telhado. Para ver o interior da casa, oculte as lajes do telhado.